oi gente tudo bom com vocês gente hoje vamos fazer nossa comprinha aproveitando aqui passando já para iniciar o nosso blog de hoje acabei esquecendo de começar de iniciar o vídeo em casa mas já estou iniciando agora vamos para o mercado como sempre mercado açaí e vamos mostrar para vocês o preço as coisas do que a gente comprou do que não comprou esse mês eu não vou precisar de comprar muita coisa porque eu tenho bastante coisinhas ainda em casa algumas coisas então a gente vai tentar economizar né então tá aí e a gente sempre compra as minhas coisinhas para repor então é no intuito nosso é tentar economizar ao máximo possível porque as coisas estão ficando super caro vamos lá com a gente vou mostrar aqui o preço tá super barato esse feijão é uma maravilha né gente branquinho clarinho ótimo a medita até que tá com preço bom nesse carro e aí tem uma bebida aqui que a gente vai levar aproveitar que tá barato 99 centavos eu vou mostrar para vocês em casa a gente vai fazer a comprinha em casa agora já terminando fazer nossa comprinha compramos tentamos economizar o máximo possível mas as coisas estão muito caras a gente economiza mas não tem como mudar muito e aqui a pessoa comendo e o carro lá tá cheio que não coube lá tudo no porta-malas então nós vamos embora e gente chegamos em casa e vou mostrar para vocês o que eu comprei e vou falar para vocês valores também do que eu comprei mas vocês já vão vendo aí o que eu comprei vou mostrar de pertinho para vocês o que tem aqui na nossa comprinha gente eu comprei aqui começar aqui pelo arroz o feijão né e vou mostrar para vocês é o que a gente comprou eu comprei aqui quatro pacotes de feijão tá peguei só quatro porque ainda tenho dois ou três em casa então peguei quatro peguei dois pacotes de arroz porque eu gosto sempre que sobre eu tinha esquecido por aí junto com com os legumes e com as os legumes as verduras né frutas coisas que eu comprei lá e aí eu peguei esqueci de colocar junto então isso aqui faz parte daquilo lá também é que depois eu edito primeiro coloco um vídeo outro vou editando vocês vão ver aí mas peguei um pé de alface peguei essas cebolinhas para curtir né cebolinha pequenininha curtida muito bom peguei um pacote macarrão um dois três um é espaguete bem fininho esse outro aqui é aquele parafuso e esse daqui eu quero fazer ele vou até ensinar no canal aí tentar decidir a tempo de ensinar no canal ele com molho de cheddar e bacon muito gostoso peguei aqui essa massinha de lasanha é lasanha rápida mostrar pra vocês lá bem fininho ó ó aqui ó ficou melhor bem fininho de repente você quiser fazer uma massinha de lasanha rápida pra mim e meus filhos comer então aí eu tenho essa daqui que ela vai direto pro forno eu gosto de comprar pré cozida mas essa aqui tava bem barato tava dois e cinquenta falei vou levar porque dá pra gente fazer alguma coisinha receitinho peguei essa maior né que é pra pra família toda né olha aí que delícia né essa vai direto ao forno essa daqui se você achar por melhor que eu acho dá uma pré cozida nela melhor né eu vou macarrão peguei essas duas a cebolinha e o alface né que eu mostrei pra vocês agora peguei um caldo de carne um sazão de carne outro tempero eu não peguei porque eu já tenho uma pipoca gente pipoca tá virando ouro né peguei aqui uma farinha pra quibe também quero fazer um quibinho aí mostrar pra vocês também que eu faço meu quibe peguei três gelatinas de maracujá pra fazer um mousse e eu gosto de utilizar essa aquela incolor eu uso mas eu gosto de usar essa pra render quando é pra bastante pessoas eu uso essa daqui peguei um pacote de coco ralado pra gente fazer um bolinho aí também pro canal né um bolo de mandioca com coco eu não peguei o coco fresco né não deu tempo pra ir lá buscar então eu já peguei esses daqui e se eu conseguir comprar o fresco antes eu faço aqui uma goiabadinha né uma goiabada gostoso comer com queijinho tem aqui um extrato elefante uma maionese de 1,600 mostrar aqui pra vocês eu acho que é um litro 600 né um molho tarantela bem grandão que a gente vai fazer lasanha então é bom molho assim eu gosto de fazer meu molho mas meu molho acabou então tem bem pouquinho a gente vai utilizar bastante molho peguei dois presuntos em pedaço e uma mussarela na verdade ouro né gente porque é o preço peguei uma mussarela também pra gente tá fazendo nossas receitinhas um requeijão que pra mim é melhor do que o catupiry não tem melhor que esse catupiry é gostoso mas esse ganha peguei uma banha peguei dois leite condensado de duas marcas que eu gosto tá frimeias e talaque o piracanjuba também é bom então são marcas que eu gosto peguei uma azeitona sem caroço dois milho duas latinhas de milho uma um sachêzinho de ervilha e olha eu peguei só um porque eu já tenho né peguei requeijão cremoso esse tava de promoção tava 3,80 então eu peguei ele porque tá mais baratinho que os outros então a gente às vezes tem que mudar a marca claro que tem outra marca aí que vocês já viram em vídeo que eu amo mais esse tava mais barato então peguei esse margarina coalha eu peguei duas peguei aqui de novo eu fiz a pizza aí vocês viram da pizza é esse aqui que eu usei lombinho defumado ele é cozido muito gostoso pra comer com pãozinho né peguei uma bandejinha de presunto e uma bandejinha de mussarela olha o preço da mussarela tinha até mais cara lá não liga não gente meu passarinho ele quando vê a gente filmando ele fica assanhado peguei aqui o iogurte de morango comprei aí mostrei pra vocês opção boa mais em conta que leite pra gente tá bebendo né só peguei dois de morango dois de ameixa um de coco que não tinha mais de coco era o último e um salada de fruta também não tinha então peguei esses daqui tava 3,60 3,60 3,60 achei muito barato mais barato que o leite né então a gente aproveitou e aí de iogurte também peguei esse daqui pra mim integral né um da Batavo peguei um natural também integral da Nestlé peguei esse pra meus filhos esse daqui pro maridão que ele gosta da NET de chocolate branco cai tudo e esse iogurte aqui que ele é muito bom ele é bem grossinho então tem pão fora da geladeira mas ele é bem grossinho então peguei isso de iogurte né pra gente tá bebendo meus filhos peguei leite gente leite aqui vocês estão vendo duas caixinhas mas eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu peguei tava barato peguei de promoção aproveitei tava 5,29 leite formalate peguei um pouquinho é peguei peguei um pouquinho se for deixar beber a vontade mesmo isso daqui não dava uma semana então peguei mais 2 deixa eu ver 3 6, 9, 12 15 litros de leite minha filha minha filha já colocou um na geladeira né total de 15 litros de leite comprei também essas torcidinhas que meus filhos gostam esquecemos daquele outro salgadinho o selinho e o limão eu pego depois do mês não outro não outro baconzitos ai peguei esses 3 aqui pra mim pro meu filho pra minha filha e do meu esposo eu peguei essa batata sabor churrasco porque ele não gosta de salgadinhos assim né ele fala que é isopor ele não gosta e peguei assim achocolatados assim ó tá vendo bebida lácteos sabor chocolate desse daqui eu peguei 7 desse daqui eu peguei 7 da Lider tava 99 centavos cada um achei barato mas peguei aqui também essa daqui ó fardo fechado com 24 é da Italaquinho então peguei aproveitei a promoção no fardo fechado já comecei com o bebê aqui é o que eu encontrei mais em conta né o preço o preço do leite do jeito que tava eu achei melhor aí peguei aqui biscoitos ruteados né da trafinas no óleo no filho minha filha sempre pega igual assim pra ele e pra ela né peguei 2 4 6 esse daqui ela já comeu o dela na hora de vir né no carro não sei se vocês viram aí esse daqui que é muito bom só que esse eu não gosto de comprar muito pra eles então né eles comem junto porque chegou uma época que eu comprava muito desses wafers e eles não comiam ficava estar estragando em casa o mês todo eu comprei só um peguei aquele pão fofinho fofinho gente muito gostoso esse pão fofinho fofinho uma delícia peguei aquele pão de hot dog também vou mostrar pra vocês aí colocar junto no vloginho o pão de hot dog e tá aí as coisinhas que a gente comprou filmando você não ela tá ali sentada olhando e as coisinhas que a gente comprou aqui vou pôr mais coisas produtos de limpeza higiene pessoal algumas coisas que a gente comprou peguei também gente peguei aqui uma cartela de ovo com 20 ovos peguei aqui pão esse pão eu só gosto pra comprar pra fazer hot dog esse pão aqui a gente paga baratinho e baratinho esse pão eu gosto desse pão sempre compro a gente já comeu então tá abertinho aqui mas tá aqui os pãozinhos tem 16 nesse pacote peguei dois sucos maguari tava de promoção 3,99 é suco concentrado eu achei barato aí eu peguei dois peguei também cenoura tava 1,95 kg peguei essas aqui grandonas essas pequenas tamanho diferente pra receitinhas né tem umas que você precisa dela grandona outras a quantidade certa pra fazer o bolo no caso aqui dá pra fazer receita uma receita e meio de bolo peguei manga a manga tava 5,39 kg e a batatinha tava 2,45 kg se fosse pagar no cartão do mercado saia mais em conta mas eu não paguei no cartão do mercado então abobrinha 2,89 kg na verdade abobrinha tava 1,89 kg a laranja tava 1,79 kg o kg peguei laranja também peguei maçã a maçã também eu achei que um precinho bom a maçã tá 4,95 kg e a banana 2,99 kg aí peguei essas coisinhas também e a gente vai colocando aí aos poucos e de higiene né, que eu comprei higiene pessoal ou produtos pra limpeza pra faxina né da casa eu incluí esse junto também que é filtro de café né de papel acabei deixando aqui junto mas eu peguei um filtro de café Melita né pra gente tá põe no cafezinho peguei aqui cheirinho minha filha pegou um cheirinho pro carro peguei aqui também uma acetona nosso sabonete que a gente ama essa marca muito gostoso peguei a caixa 25 peguei aqui esse sabão em pó pra fazer um teste tava bem baratinho então aproveitei e falei vou levar pra gente lavar roupa fazer um teste pra ver se é bom se for bom né a gente continua comprando porque eu amo tá bem caro peguei esse aqui pra lavar banheiro no quintal peguei aqui papel higiênico claro que é coisa que a gente sempre repõe peguei um blade né pra cheirinho da casa um detergente de coco pra lavar o carro um uruca e um azul azulim eu gosto muito do cheiro desse azulim o uruca tava bem baratinho também aproveitei peguei duas pastas de dente mais um gelzinho pro meu filho o dele tá acabando antitranspirante pra minha filha pro meu marido pro meu filho eu ainda tenho bastante em casa uso pouco graças a Deus eu uso pouco peguei um potão de creme é... pra minha filha ela gosta muito desse creme vou mostrar pra vocês aqui ó seda bum definição ela ama shampoo e condicionador a gente não conseguiu pegar achar lá desse então vou ter que procurar em outro mercado mas o que eu comprei nesse mercado é isso que a gente comprou pra passar o mês e vou mostrar pra vocês também a mistura que a gente comprou também e aqui gente de mistura que a gente comprou né pro mês aí claro que a gente outras carnes a gente vai repondo vai comprando vendo a promoção a gente aproveita lá e compra mas eu tenho umas coisas no freezer então não posso pôr muita coisa esse mês aí eu comprei aqui um quilo de coxa de frango peguei frango passarinho peguei dois pacotes de frango passarinho peguei um pacotinho de moela que meu marido gosta minha filha fígado que eu não posso ficar sem peguei também um pacotinho tudo é de um quilo tá peguei aqui lombo temperado não tinha picanha suína que a gente comprou da outra vez eu tava doidinha querendo mas tem aqui um lombinho temperado claro que a gente tempera mais né eu achei ele bem bonito e aí eu coloco mais um temperinho e a gente assa peguei a nossa salsicha que não pode faltar aqui em casa que eu gosto peguei também linguiça pra churrasco alegre eu sempre falo pra vocês é uma linguiça muito boa peguei essa outra aqui pra gente tá fazendo churrasquinho e fazer aquela com pano e mussarela peguei também uma 100 que 2,310 kg aí eu achei barato o quilo tava 24,90 aí eu aproveitei e peguei essa peçona de 57 peguei aqui um camarãozinho peixe eu tô desanimando de comprar congelado mas acabei pegando esse camarão aqui pra fazer uma receitinha também mas peixe eu achei um lugar hoje que é fresco então eu vou comprar peixe lá eu mostro pra vocês o vídeo de comprinha peguei daquela carne que eu falei pra vocês que eu não gostei muito mas peguei pra fazer sopa pra almôndega ela dá mostrei pra vocês tem vídeo no canal de almôndega feito com essa carne moída e ficou muito boa aí eu aproveitei e peguei mais almôndega já pronta pra fritar ela fazer de petisco peguei aqui essa carne pra mim que tá fazendo bife achei ela muito bonita ela eu paguei 50 reais só que eu tirei o limpando acabei tirando o lacre mas é muito linda achei linda ela é uma peça muito bonita vou fazer os bifinhos depois e aqui as duas carnes moídas e o nosso camarãozinho e essas são as coisas que a gente pegou aí ia me esquecendo também de colocar aqui no vidinho peguei também esse gomo de calabresa na verdade dois gomos de calabresa né achei ela bem bonita gente tá tão pesada ela tá com quinhentas e poucas gramas bem pesada bem grossona e peguei dois bacon também e peguei um bacon né e peguei aqui outro pedacinho de bacon peguei assim separado pra gente tá utilizando de uma vez só né peguei mais dois bacon também e é isso aí espero que vocês gostem desse vídeo de comprinha que a gente fez vou passar pra vocês agora os valores gente como eu falei pra vocês que eu ia falar os valores do que eu paguei em toda compra aí ó no mercado o açaí eu paguei novecentos e dezenove e vinte centavos e aqui é o leite que eu comprei né paguei setenta e nove e trinta e cinco foi em outro mercado tava de promoção tô vendo como vocês viram aí ó o leite tava cinco e vinte e nove leite para malacha então aproveitei a promoção e aqui é a nossa comprinha né a nossa compra toda do mês tudo ficou novecentos e noventa e oito e cinquenta e cinco né quase mil reais né aí vidinho de comprinha espero que vocês gostem um beijinho e até